Oi gente, feliz dia dos pais. Eu gosto de se divertir com meu pai, brincando, eu gosto de jogar com ele. E também eu gosto muito de ficar perto dele, então eu gosto de brincar muito com ele. Eu oro muito pelo meu pai, porque ele gostou muito de mim. Quando eu tô triste, ele sempre tenta fazer alguma coisa pra mim e estar feliz mesmo. Ele é muito divertido, ele gosta de fazer as coisas comigo, ele gosta de me agradar bastante. E são poucas palavras, mas tem mais coisas dentro da gente, mas eu não sei expressar muito. Papai, eu te amo! Você é fofo, eu gosto de passar o céu no meu cabelo. Papai, eu adoro que você me leva na praça brincar comigo. Feliz dia dos pais! Eu te amo muito! Eu vejo o papai depois que ele trabalha. O meu pai, ele gosta de jogar futebol comigo. A gente se diverte junto, brincando. Feliz dia dos pais! Feliz dia dos pais! Até a próxima! Obrigado.